Gente, tô aqui pra comentar que coisa mais feia, que vergonha. A Jojo Toddynho moveu um processo contra mim, não foi na audiência, desrespeito total, votou na sua rede social dormindo na casa dela, sabe? Um judiciário nosso já tá barrotado de processos, né? Desperdiçando o meu tempo de judiciário também. Pois agora, dona Jojo, quem vai te processar sou eu. Vou te processar, porque eu quero de volta os honorários que eu paguei para os meus advogados, que custa mais de 80 mil. Quero te processar pela minha perca de tempo, né? Porque eu sou empresária, eu sou mãe, eu tenho empresas pra cuidar, eu não fico só desfilando a bunda por aí, não. Eu trabalho muito. Então agora quem vai te processar será eu. E mais, eu vou na audiência sim, porque eu respeito o judiciário, tá bom? Hello, Jojo. Vergonha alheia. Gente, então eu ia entrar agora pra tomar um banho, mas vou deixar uma coisa aqui clara, porque eu não sei quem é pior. Se é a dona Valdirene Aparecida, seu advogado ou quem dá ibope pra ela, tá? Gente, eu não fui à audiência porque eu não fui citada, tá? E ela foi citada porque o oficial de justiça foi na casa dela. Então se ela foi citada, ela tem que estar presente. Então eu não preciso estar presente porque eu não fui citada. Por quê? Porque vai ter uma audiência presencial. Entendeu, dona Valdirene Aparecida? Eu senti sua falta lá no baile da Vogue. Não te convidaram, não? Ah, tá. Eu acho que é por isso que a senhora deve estar hoje com o tempo, né? Querendo encher o saco. Tá bom, dona Valdirene? Um beijo, meu maracujá. Pele, tchau. Pele toque. Pele. Pele.